Já montei os melhores times pra você usar nos jogos Black e White de Pokémon. Dois deles acho excelentes, e aquele que afirmo ser o melhor de todos é sem dúvidas o que menos me orgulho de ter feito. Talvez um dos meus piores vídeos. Mas tudo bem, uma hora eu faço um remake desse vídeo, pois agora eu decidi trocar uma ideia com a inteligência artificial ChatGPT pra perguntar qual seria o melhor time para usarmos em Pokémon Black e White. Antes de começar as perguntas, decidi levar em consideração os seguintes aspectos. O time deve conter obrigatoriamente um dos iniciais de um nova. Deve ser um time democrático, sem a presença de Pokémon evoluídos por troca. E não pode haver repetição de tipos. Mas será que o ChatGPT levará essas considerações em conta? Bom, vamos começar. Vamos montar uma equipe pra ser usadas nos jogos Black e White? Para começar, precisamos do Pokémon inicial. Escolha apenas o melhor entre Serperior, Embuor e Samurott. Baseado em suas estatísticas e condições de vencer as principais batalhas do jogo. Além disso, forneça uma lista de 4 movimentos para ser usado com esse Pokémon. Para escolher o melhor inicial entre Serperior, Embuor e Samurott em Pokémon Black e White, é importante considerar suas estatísticas, vantagens e desvantagens em relação aos líderes de ginásio e elite dos 4 do jogo. Neste caso, eu recomendaria escolher Serperior. Ele é um Pokémon do tipo grama Serp, que possui uma alta velocidade e bons stats defensivos. Além disso, sua linha evolutiva ganha acesso a movimentos poderosos ao longo do jogo. O chat escolheu Leaf Blade, Dragon Pulse, Giga Drain e Coil. Aqui o chat deve ter confundido e colocou Dragon Pulse. Esse movimento pode ser aprendido somente em Black e White, por meio de tutor. Então, eu trocaria por Dragon Tail. E assim, combinaria mais com Coil, pois é um ataque físico. O único golpe que acredito não encaixar muito bem nessa construção seria Giga Drain. Também é interessante ele afirmar que Serperior é o melhor inicial, indo contra toda a comunidade de Pokémon. Inclusive eu, discordo completamente, mesmo Serperior sendo o meu inicial preferido. Com Serperior na equipe, precisamos de outro integrante. Qual é o melhor companheiro para acompanhar Serperior na jornada por Black e White? Não pode repetir o tipo grama. Considerando que já temos um Pokémon do tipo grama, Serperior, na equipe, é importante escolher um companheiro que complemente bem em termos de tipo e cobertura de movimentos. Nesse caso, vou sugerir Chandelure. Chandelure é um Pokémon do tipo fantasma, fogo, que traz uma vantagem significativa contra tipos como inseto, aço, planta e gelo, que podem ser desafiadores para Serperior. Incrível! Chandelure é realmente uma boa escolha. Porém, evolui extremamente tarde e ficar com Litwick até o nível 41 e depois ter que pegar uma Dusk Stone não é tarefa das mais fáceis. Mas a espera realmente pode compensar, pois seus atributos são muito bons, com destaque para seu ataque especial de 145 pontos e ótimas defesas de 90 pontos. Os golpes que o chat escolheu foram Shadow Ball, Fire Blast, Energy Ball e Psychic. E sim, uma ótima escolha de golpes. Entretanto, Energy Ball e Psychic não podem ser aprendidos naturalmente por Chandelure, sendo necessário o uso de TM, que só podem ser encontrados após terminar a liga pela primeira vez. Shadow Ball você até que consegue equipar, mas só se evoluir seu Lampant após o nível 53. Chandelure pode ser um ótimo aliado de Serperior, realmente, mas com a possibilidade de movimentos completamente diferentes na realidade. E seguindo, pediu um novo integrante. Para completar a equipe com Serperior e Chandelure, vamos adicionar um Pokémon que ofereça uma boa cobertura de tipos e habilidades. Recomendaria Lantur como um excelente complemento, pois é do tipo Água e Elétrico, proporcionando resistência a vários tipos de ataques e uma vantagem adicional contra Pokémon do tipo Fogo. Ok, agora eu fui surpreendido de verdade. Lanturne nunca seria uma opção de melhor Pokémon. Acho apenas razoável, pra ruim. Nada demais, apesar da sua excelente tipagem. Embora Lanturne não tenha estatísticas atraentes, fora o seu HP, pode ser usado em momentos chaves, aguentando pancadas de golpes elétricos, fogo, água, gelo e até metálicos. Seu poder ofensivo é bem limitado, mas pode aprender bons movimentos. E os escolhidos pelo chat foram... Surf, que é o básico para qualquer tipo aquático. Um ótimo Stab, mas ainda assim fraco com Lanturne. Thunderbolt, por meio de TM. Mas só após derrotar a Elite 4. Ice Beam, também. Sino Beam pode ser aprendido no nível 40. E realmente é uma ótima escolha pra se ter com um Pokémon aqui na região de Unova. Lanturne tem sim suas limitações, mas continua um bom Pokémon. Escutem, eu disse apenas bom. Existem muitas opções melhores. Porém, essa entrada me deixou com uma interrogação enorme. Eu de verdade não me lembro em que momento do jogo podemos pegar um Lanturne. E nem sequer me lembro se isso pode acontecer antes de vencermos a Liga pela primeira vez. Temos 3 Pokémon. Faltam mais 3. Mas antes de continuar, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo se estiver gostando. E para não perder os próximos vídeos, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Com Serperior, Chandler e Lanturne na equipe, precisamos de outro integrante. Qual é o melhor companheiro para acompanhá-los na jornada por Black e White? Para completar a equipe com Serperior, Chandelure, Lanturne, considerando que você já possui tipos Grama, Fogo, Fantasma, Água e Elétrico. Uma boa opção seria adicionar um Pokémon do tipo lutador para ajudar a cobrir mais tipos e oferecer uma resistência a certos ataques. Nesse caso, eu sugiro Scraft. Scraft é realmente ótimo. Os tipos lutador e noturno garantem cobertura neutra contra todos os tipos de Pokémon e defensivamente recebe dano duplo apenas de voadores e lutadores, sem mencionar a imunidade contra os tipos psíquicos e uma vantagem absoluta contra os golpes noturnos. Tem acesso à habilidade Moxie, que eleva seu ataque a cada Pokémon derrotado. Suas defesas estão perto da perfeição, com 115 pontos, 90 pontos de ataque, mas infelizmente sua velocidade é bem baixa. Os golpes escolhidos pelo chat foram Crunch, que aprende no nível 38, Drain Punch, que pode ser aprendido só por meio de cruzamento, Dragon Dance, também por meio de cruzamento e Ice Punch, que adivinha só, também é por cruzamento. O Pokémon seguinte apresentado pelo chat foi Magnezone, mas como já temos um elétrico na equipe, pedi para corrigir. Peço desculpas pelo equívoco. Dado que você já possui um tipo elétrico na equipe, vou sugerir um Pokémon do tipo psíquico para adicionar variedade. Considere adicionar Heliclus à sua equipe. Heliclus é, de fato, um excelente exemplar para ser adicionado nessa equipe. Apenas com o tipo psíquico, tem um alto poder ofensivo, com o seu 125 de ataque especial, uma boa capacidade de absorver danos, com seus 110 pontos de HP. O que me incomoda bastante nesse Pokémon é sua velocidade de 30 pontos. Não me levem a mal, eu acho ele bem forte sim, mas para o meu arquétipo de jogador, não consigo me dar bem com um tipo psíquico tão lento. Seu oponente vai te atacar antes de ter setado um light screen no campo de batalha. Claro que poderá contar com seu recover, sempre que precisar, mas tô falando apenas se baseando no meu estilo de jogo. Os movimentos sugeridos pelo chat foram Psyche, o único movimento escolhido que conseguirá equipar antes de zerar o jogo. O restante, Focus Blast, Shadow Ball e Calm Mind serão equipados com ajudas de TMs. Mas como mencionei, fique com Light Screen e Recover, que terá bastante sucesso. Para o último membro, uma escolha interessante para complementar a sua equipe pode ser Excadrill. Excadrill é um Pokémon do tipo terra metálico, que oferece uma cobertura de tipo adicional, sendo especialmente útil contra Pokémon do tipo gelo, rocha e aço. A melhor e mais perfeita escolha do chat GPT. Excadrill possui uma das melhores tipagens defensivas do jogo, com 9 resistências e 2 imunidades, a venenosos e elétricos, um HP altíssimo de 110 pontos, defesas apenas ok, que são recompensadas pelas suas resistências, velocidade muito honesta de 88 pontos. Apenas com os Stabs terrestres e metálicos, pode entregar danos super efetivos em 6 tipos de oponentes. Earthquake, Iron Head, Sword Dance e Rock Slide seria uma escolha perfeita de golpes. Com exceção de Iron Head, os demais todos são aprendidos por Level Up. Iron Head pode ser aprendido com um tutor somente em Black e White 2. Serperior, Chandelure, Lantern, Scrafty, Hellniclus e Excadrill foram os Pokémon escolhidos pelo chat GPT para integrar a melhor equipe que nos ajudará a zerar os jogos Black e White. Apesar de algumas inconsistências, a inteligência artificial parece estar se saindo cada vez melhor. Mas e aí, concorda com as escolhas feitas pelo chat? Quais alterações você faria? Muito obrigado por ficar comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo.